Traficantes com armamento de guerra, facções causando diversas mortes em São Paulo por conta da crescente guerra armada. O Comando Democrático da Liberdade, ou CDL, cresceu no Estado Paulista como um pequeno concorrente do PCC, mas que lutou fortemente na capital, inclusive expandindo até para outros estados do Brasil. Neste vídeo, vamos mostrar em quais regiões eles surgiram e como fizeram oposição mesmo com o gigante PCC lutando no time rival. Então fica comigo até o final. Antes de começar, peço que já se inscreva no canal para não perder nada sobre gangues, afinal somos o único canal a produzir conteúdo desse tipo aqui para vocês. No final dos anos 90, o mercado de drogas estava em seu auge, rendendo lucros absurdos para os mais fortes, principalmente o grupo PCC no Estado de São Paulo, que se destacou frente às outras facções por investir mais nas rotas de transporte criminoso. E foi nesse contexto que, em 1996, surgiu a facção CDL, se estruturando no interior dominando a penitenciária de Avaré, construindo a base da liderança da facção e investindo no arsenal para poder lutar por espaço na capital paulista, que era o centro do crime na época. Outras facções também disputaram pelo controle do crime no Estado, como o Comando Vermelho e a Seita Satânica, fazendo uma forte oposição ao PCC. Acabamos de fazer um vídeo aqui no canal contando sobre como essas facções surgiram nos seus territórios na cidade de São Paulo. Está aí no card a recomendação para vocês assistirem. O PCC não gosta muito de mais concorrência, pois eles já estavam tentando monopolizar o mercado criminoso para o lado deles, então os caras vão lá e declaram guerra ao CDL, dando início a mais uma série de disputas de facções. Como o PCC tinha muitos inimigos para lidar, não conseguiu de início focar os ataques no CDL, que aproveitou a grande concorrência para expandir na zona sul da capital, como Capão Redondo e Paraisópolis, locais com forte presença do PCC, sendo disputados pelo CDL fazendo operações de ataque forçado. A SS, o CV e a Serpente Negra também atuam nessas regiões, porém o CDL, apesar de ter alguns conflitos com essas facções, preferiu focar seus ataques contra o PCC para ter mais chances de ganhar, dividindo a área de uma forma pacífica. O PCC continua atacando o SS, dominando boa parte do Jardim Ângela, então o CDL vai lá e aproveita para expandir no bairro, incomodando o inimigo e instalando biqueiras no front. Por outro lado, a SS era uma facção muito extremista e que não gostava de amizades, mas como eles estavam muito fracos em comparação com seus inimigos, não tinham muito motivo para atacar o CDL, que expandiu para Heliópolis, local de influência da SS. Porém o PCC, que já estava começando a estruturar biqueiras na região, não gosta de nova concorrência no bairro, levando eles a atacar com força o CDL. Como consequência, no meio de tantas mortes acontecendo, a polícia tenta resolver planejando operações contra o tráfico, invadindo biqueiras e bases do PCC para prejudicar os negócios, também atacando e prendendo membros do CDL, que sabiam que fora dos territórios da facção, eles ficariam muito vulneráveis a ataques inimigos. Como de costume, a consequência das ações policiais foram apenas algumas mortes no conflito, não conseguindo parar a liderança e nem o crescimento do comércio. Como o CDL era uma facção muito pequena, eles precisaram investir mais na sua segurança, colocando seu arsenal em dia para depois atacar bases policiais e rivais, buscando fortalecer seus territórios com demonstração de força. Essas ações incluíam execuções de membros rivais importantes e assassinatos de líderes comunitários, dando a eles mais janelas de oportunidade para crescer, principalmente em regiões como Jardim Ângela, onde o CDL força mais ataques no inimigo conseguindo um avanço, enquanto em Grajaú, mesmo com uma forte resistência do PCC, eles não conseguem impedir que o CDL também atue como concorrente no bairro. A partir desse momento, a participação deles no mercado criminoso estava fazendo a diferença, porém eles não iriam conseguir crescer muito em São Paulo sem ajuda externa, pois a essa altura o PCC já estava dominando rotas de tráfico entre estados, trazendo mercadoria em quantidade e da fronteira. Para continuar seu plano de oposição, eles melhoram as relações comerciais com a facção Família Monstro, que controla parte do interior de Minas Gerais e BH, atuando como um forte concorrente tanto do PCC, tanto do Comando Vermelho, sendo perfeito para o CDL fazer comércio sem ajudar nenhum inimigo. Outros estados próximos de São Paulo, como o Paraná, que estava começando a ser fortemente controlado o PCC, começa a ser visto com bons olhos por parte do CDL, que expande para a região em parcerias com grupos neutros e rivais do PCC, que no início dos anos 2000 já podiam se declarar como a facção mais forte do estado, precisando apenas dominar todo o estado de São Paulo para conseguir ser a maior do Brasil. E foi seguindo nessa mesma linha de pensamento que eles começaram a matar um a um de seus inimigos. Inclusive o próprio CDL estava na lista negra, prestes a ser derrotado. Porém esse assunto vai ficar para um próximo vídeo, então já se inscreva no canal para não perder as próximas partes e conteúdo sobre facções e gangues.